Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje trago para vocês uma super dica sobre poliedros voltada para o concurso de agente educador do Rio de Janeiro. Para cima deles, repete aí, você já sabe, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Antes de iniciarmos a nossa dica MPP, vamos trocar uma ideia, pessoal. Na descrição do vídeo deixamos uma lista VIP, está escrito lá, lista VIP agente educador. Entrando para a lista VIP, pessoal, o que vai acontecer? Você vai receber no seu e-mail conteúdos, preste atenção, você receberá no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. Vou repetir, conteúdos gratuitos e exclusivos. Mas isso só é válido para quem está na lista VIP. Marcão, como é que eu faço para entrar para a lista VIP? É só você colocar o seu e-mail e fazer uma continha, acabou. É bem fácil, pessoal. Entrando para a lista VIP MPP, de agente educador, você receberá todas as segundas e quintas conteúdos exclusivos aí no seu e-mail. Segunda-feira é dia de estudo dirigido e quinta-feira é o dia do resumão MPP. Sensacional, né? E hoje, né, eu te faço um convite, você que está assistindo. Às 19 horas, faremos o lançamento do nosso curso de agente educador do Rio de Janeiro. Exatamente isso. Faremos o lançamento. Você pediu, nós atendemos. Então, hoje, já fica aí, né? Acabou a dica MPP. Já fica aí, aguardando. Porque às 19 horas, faremos um mega aulão, né? Faremos um mega aulão, claro. Faremos um mega aulão de lançamento. E vamos aproveitar esse aulão e vamos fazer o lançamento do nosso curso, né, de agente educador. Beleza? Então, recadinho dado. Vamos à nossa dica MPP. Está aqui as minhas redes sociais, né? Troco likes e sigo de volta. E simbora, pessoal. Bola rolando no Maracanã. Está aí a nossa super dica de poliedros. Vamos lá. Um poliedro convexo tem nove faces e dezesseis arestas. Desse modo, o total de vértices desse poliedro é... Aí vamos usar a relação de Euler. Não vou trocar muita ideia. Vamos usar, né? Vamos lançar a mão aí da relação de Euler. Que é uma formulazinha. Né? A formulazinha é essa daqui, ó. Para você memorizar, né? A galera já está ligada. Vamos fazer amor a dois. Acabou. Né? Ah, Marcão, o que é isso? É uma brincadeira. Segura a onda aí. Para de bobeira. É uma malcriação. Então, para você memorizar a relação de Euler, o que você vai fazer? Você vai lembrar, né? Vamos lá. Olha aí a frasezinha. Para você memorizar. Anota isso aí. Vamos fazer amor a dois. Acabou. O V é de vértice. O F é de face. E o A é de aresta. E sem trocar ideia, você vai substituir. Né? Então vai ficar vértice. Que eu não sei. Mais o número de faces. Número de faces, nove. É igual ao número de arestas, dezesseis, mais dois. Dezesseis mais dois, vai dar dezoito. Joguei o nove para o outro lado, vai ficar dezoito menos nove. Dezoito menos nove, vai dar o próprio nove. Olhando lá as opções, pessoal. Qual é o nosso gabarito? Letra bravo. Show de bola? Matamos mais uma dica MPP. Então, pessoal. Importantíssimo. Gotinhas do saber. Primeira coisa em poliérgios. Relação de Euler. Vamos fazer amor a dois. Aí você grava a formulazinha. Com esse gatilho mental, você grava a formulazinha e fica aquela jantazinha gostosa. Aquele papá gostoso para você. Redondinho. Beleza? Show de bola, né? Então, pessoal. É isso aí. Finalizamos mais uma dica. Já fique ligado. Às dezenove horas faremos um mega aulão de lançamento do nosso curso. Já fique atento aí. Às dezenove horas, um lançamento. E, com certeza, esse curso que preparamos para você vai mudar a história da sua vida. Para com essa coisa de reclamar que tem muita matéria. Cara, vamos juntos nessa. Eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vaga. E, no final, vai dar tudo certo. Já pegamos a manha dessa banca. Já batemos bonito. Fizemos um trabalho muito legal. Para a PAEI. Arrebentamos, né? Nesse curso. Com certeza. Cara, quando sair o resultado final, vamos aprovar várias pessoas. É só você olhar lá os depoimentos. E, na prova de agentes, não vai ser diferente. Deixe seus comentários aqui. Qualquer dúvida que você tenha, fale com a gente pela nossa central de atendimento, que é o nosso WhatsApp. Fala com a Carol. A Carol vai resolver todos os seus problemas. Com certeza. Ela vai te atender com muito carinho. Como a família MPP faz sempre. A gente pensa sempre em você. Você é a nossa prioridade. Rumo à aprovação. Vamos juntos. que, com certeza, esse desafio não é só seu. É nosso. E vamos conseguir. Às 19 horas, conto com você nesse mega aulão de lançamento do nosso curso. Ah, Marcão, quanto vai ser o curso? Cara, vai nesse aulão. Assista esse aulão. Que você vai ficar por dentro de tudo. Tudo. E, claro, ainda vai ter aquela aulinha, né? Que você já sabe como é, né? Método MPP. Tal. Então, 19 horas, você é nosso convidado. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Fique com Deus. E matemática é o quê? Pra passar. Valeu, pessoal. Tchau.